Olá, eu sou a Roberta. Olá, eu sou a Deise. Nós somos profs do Pré 2 da Escola 7 de Setembro. Trabalhando com a educação infantil, a gente percebe a importância da rotina para os estudantes. Ela proporciona sentimentos de estabilidade, de segurança e ajuda a tornar a vida das crianças mais tranquila e organizada. Pensando nisso, em toda a rotina que a gente tem na escola, com a chamadinha, com o calendário, com a identificação do próprio nome e do nome dos colegas, nós elaboramos esse material aqui, então, para enviar para as crianças, que contém as letras do alfabeto, os numerais e as figuras do tempo. Dessa forma, podemos proporcionar atividades de rotina para as crianças, como o uso deste material. No início, eles vão precisar da ajuda do adulto e, com o tempo, eles vão conseguir vir até a geladeira e fazer essa atividade com autonomia. A proposta, então, é que diariamente a criança vá até a geladeira da sua casa, procure no alfabeto as letras do seu nome, monte o seu nome, depois, com o auxílio de um familiar que vai indicar no calendário qual é o dia, a criança vai identificar qual é o numeral correspondente e também vai localizar qual é a figura do tempo correspondente àquele dia. Depois, também vamos utilizar esse material para propor novas atividades. E esperamos que tenham gostado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto